Come on, come on DJ, ruiva no bitch Derruba e tá aí Tô contando em maloite É a Cat no port Chego no baile, pulou minha maconha que é a lua de mel Acha que me engana, se envolve comigo Gostar do perigo, quer fazer um filho Quer ser minha dona, ok, ok Ela representa quando dá sentada ou em minha decorada Joga ali, esse cara tá na minha maldade Não tem solidade, depois da erro eu te levo pra casa Aham, senta no banco de trás Garota, tu é se a gás, quer ser zero um Tem um nenhum, mostra capacidade Joga a bunda pra trás, joga a bunda pra trás Me ligou mais cedo, disse que já tava pronta Acendi a ganja pra poder entrar na onda Tem as melhores gramas, por isso vivo na lomba Lente de chocolate, me sinto o ilho onca Quer ser minha vaginha? Chama suas amigas Granata na mesa, beck aceso e o copão na mão Tenho disposição, entro na trocação Se bater de frente meus criatias já sai do meu caminho, então pega a visão Vai beat, só quer abrir lá De BM roleta, na XJ6 fazendo fumaça Pegou a direção, ela vai pilotar Me ligou mais cedo, disse que já tava pronta Acendi a ganja pra poder entrar na onda Tem as melhores gramas, por isso vivo na lomba Lente de chocolate, me sinto o ilho onca Quero ser minha vaginha? Chama suas amigas Granata na mesa, beck aceso e o copão na mão Tenho disposição, entro na trocação Se bater de frente meus criatias já sai do meu caminho, então pega a visão Sai do meu caminho, então pega a visão DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Minha maconha que é a lua de mel Acha que me engana, se envolve comigo Gostar do perigo, quer fazer um filho Quer ser minha doma, ok, ok